Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui do Galabão Joga e estamos de volta com The Infected, primeiro EP da nossa segunda temporada, galera. Você sabe que eu já trouxe alguns EP de The Infected, mas ele mudou pra caramba, teve muita atualização e eu vi várias pessoas pedindo pra eu trazer esse game de volta, então estou trazendo de volta esse game sensacional. E o que é muito importante você fazer no vídeo de hoje, deixar teu like, teu comentário se você vai curtir essa série, tá galera? The Infected é um jogo de sobrevivência, onde nós temos que sobreviver aí, além da atmosfera, né gente, das criaturas, do frio, do calor, nós também temos que sobreviver a vampis, gente, que é uma mistura de vampiro com zumbi, é uma loucura, gente. Então bora lá, vamos apertar F aqui pra começar os tutoriais, ó galera, segurando o F você tem aqui o seu menuzinho com todos os atributos, ó, resistência ao sol, nossa, tem mais coisa que tinha na época, que não tinha energia, gordura, vitamina, carboidrato, proteína, sede, Tem muita coisa, o jogo tá muito legal, gente, vamos começar coletando pedra, né gente, então, que nós precisamos coletar aí, ó, pedra, graveto, ixi, então vamos lá, vamos começar a nossa coleta. A gente começou nessa área aqui do mapa, o sistema de farm do jogo mudou muito, então não é mais como era antigamente pra pegar os materiais, alguns recursos, e vai ser bem legal a gente trazer ele, faz um tempinho que eu não jogo aí, uns meses. Então, escancar o like, a gente tá achando o boneco um pouquinho mais rápido que já andava, né gente, ó, o boneco tá meio speed room, mas o vigor também tá comendo na mesma proporção, então, tá valendo, galera. Opa, já achei um galinho aqui, nós temos que craftar alguma coisa? Um machado de pedra, gente, nós teremos que craftar, um machadinho de pedra, beleza, vamos ver se tem mais pedra por aqui. Temos que procurar também bastante comida, gente, a gente acha uns tubérculos nesse jogo bem escondidos aqui, aqui nós já temos um rio que dá pra pescar, já gostei dessa parte, uma caverna ali em cima, gente. Aqui nós temos o nosso sistema de craft, gente, que eu não me lembro como é que funciona, mas eu acho que é assim pra fazer um machado, ó, beleza, que lembra muito aí o nosso querido... É, deixa eu já mudar esse menu aqui, gente, e lembra muito o nosso querido Green Hell, né, gente, ó, Open Inventory é aqui, beleza, aplicar. Agora sim, galera, agora sim, sair do jogo, ok, top, galera, agora nós estamos com o inventário no local certo aí pra mim achar. É, um machadinho, a gente já equipa automaticamente na mão, no 1, tá, gente? Esse é um diferencial desse jogo, que você não equipa, não tem uns slots ali, ó, já peguei um corda e muita lenha. Ó, opa, vou deixar essas toras aqui no chão, ó, ui, vai ganhar no chão essas toras. É, vamos ver o que nós vamos fazer agora. Criar uma lâmina de pedra, a picareta, gente, nós temos que fazer a nossa picareta, que é bem simples também. A gente vai abrir aqui, ó, e vai criar uma, já vamos criar outra aqui, beleza, a gente já consegue... Ah, a gente precisa agora de galhos, gente, precisamos de galhos, gente, então vamos quebrar isso daqui. Expandir, dá pra colher, ó, gente, ahn... Beleza? Acho que a colher a gente pega as coisas menores, ó, esse que eu precisava. Um pouquinho de... Acho que dá pra colher isso aqui também, se não me engano, ó. Top, ó, virar muita lenha pra gente, galera. Muita lenha! Lenha, ó, a lenha a gente consegue carregar. Isso aqui a gente pega também, vamos lá, que daqui a pouco eu vou estar pesado. Ó, já tô cheio, na verdade, aqui, gente, deixa eu tirar um pouquinho de lenha, que eu não vou usar agora. E já deixa o craftar aqui do lado, deve ser isso aqui, uma lâmina, e eu acho que vai duas cordas também, se eu não me engano. Ah, dividir pela metade, duas... Não, deixa eu ver a receita, eu vou ter que lembrar as receitas agora, tá, gente? Porque a gente, que eu não lembro de cabeça aqui, ó, o machado, careta de pedra. Ah, vai um graveto, uma lâmina e duas fibras vegetais, é isso aí. Um graveto, uma lâmina e duas fibras vegetais, eu tava certo, gente. Uma lâmina... Ah, eu peguei mais de um, tá, beleza. Quero um graveto, e eu acho que era segurando o Ctrl, tinha um botão que mandava só um pra lá. Deixa eu ver aqui, ó. Shift, não, é o botão direito aqui, ó. Beleza. Picareta. Agora nós temos também uma picareta, gente, que é muito importante pra formar pedra. Já temos os itens iniciais do jogo. Vamos tá pegando tudo aqui. Olha as pedras, não tão me quebrando, gente, é isso? Ah! Aí tá diferente, ó. E vamos encher de pedra, vai ficar bem louco. Tem que fazer também uma bancada de serra. Ah, pra fazer a lenha, gente. Pra fazer a primeira casinha. Eu não sei se eu vou ficar aqui, se eu vou pra essa área daqui, gente. Eu tô gostando dessa área aqui, ó. Localização do jogador, apesar que aqui não tem minério, gente. Acho que todo mundo... Eu vou tentar ir lá no... Para de bater, meu. Tu vai te cansar. Eu acho que todo mundo deve ficar nesse lugar no início da gameplay. Então eu vou até lá pra não ficar muito parecido. Tem água lá? Tem um riozinho lá, assim, gente, ó. Eu vou nessa direção pra ver se eu acho. Nós estamos com bastante peso ainda. As pedras estão estacando? Não. Vamos ver se a gente acha comida no caminho, né, gente? Vamos lá. Vamos rumo ao W. Agora a mineração, a gente tem que fazer máquinas pra minerar. Nossa, o personagem tá muito mais rápido, gente. Eles deram um upgrade aí no personagem. Ele é meio que maratonista agora. Não era tão rápido pelo que eu lembre. Mas tá tranquilo. Vamos seguindo. O jogo ainda atualizando constantemente, com bastante atualizações. E eu tô achando bem legal o rumo que tá levando, galera. Vamos lá. Tarefas do tutorial. Ah, mas ele cansa o vigor, gente. Entendi, ó. Corre bastante, mas o vigor vai indo, ó. Faz sentido, faz sentido. No W, ó, gente. Essa é a direção mesmo que a gente tem que ir. Coloca extratores minerais nestas zonas para extrair minérios. Quebre os nódulos de rocha na superfície para ver quais minérios são extraídos nesses locais. Então, cada local tem seus próprios minérios, gente. Que legal. Ele tá balançando a mãozinha. Antes não fazia isso também. Grandes melhoras, galera. E bora lá escancarar o like aí. Você que não deixou o like ainda. Queria ver como é o jogo. A primeira temporada eu parei ela, gente. Porque o jogo realmente tava atualizando toda hora. E eu não conseguia... E eu não tava conseguindo mais nem puxar alguns saves. Então, resolvi esperar o jogo dar uma atualizada melhor. E agora, olha que bonito que tá esse mato. Quero ver as chuvas continuam lindonas, galera. A chuva do game era muito top. Ui, ui. Pedrinhas. Vem de boa. Estamos chegando, acho. Estamos chegando. Acho que é aqui embaixo. Vamos ver se é um lugar bonito. É uma pedra gigante aí, ó. Todo lugar tem uma cachoeira. Parece que tem um lago aqui pra frente. Olha aí, ó. Meu, se bobear é parecido com o lugar que eu fiquei da outra vez. Nem sei se não é o mesmo lugar que eu fiquei da outra vez. Mas mudaram bastante o mapa. Então, bora. Vamos aqui fazer o nosso local. A gente tem que fazer uma bancada de serra. Vamos ver como é que é essa bancada aqui. Aqui nos itens... Ó, a estrutura, gente. Deve ser colocáveis. Essa daqui, ó. Bancada de serra que precisa de quatro toras. Vamos fazer mais pra cá, porque eu quero construir a casa mais pra aquele lado. Então, vamos deixar. Aqui é bem plano. A gente tá fazendo uma base bem bonita aqui. Beleza. Coloca aqui. E agora nós temos que pegar aí quatro toras. Ó o passarinho lá. Cai, passarinho. Boa. Uma, duas, três. Já coloca aqui, ó. Falta uma agora. Vamos, então, quebrando aqui... Quebrando tudo o nosso material. Vai terminar esse tutorial. Tá? Lá embaixo tem energia também do machado de pedra. Ó, já coloquei uma pra fazer aí. Ó, galera. É assim, ó. Vai colocando as toras aqui e ela vai produzindo tábuas para nós. Só que só faz uma por vez, gente. É... Temos que construir um alicerce e uma fogueira. Hum... Vamos botar isso aqui. Provavelmente vai precisar de mais. Vamos deixar cortada essa lenha aqui. Boa. Boa. Pegar mais lenha. Bonito, tá bonito. Beleza, minha resistência é o sol estar baixando, gente. Eu não sei o quanto isso é bom ou ruim. É... Alicerce a gente precisa fazer agora, galera. Vamos ver os alicerces aqui. Ah, a primeira aqui, ó. O alicerce de madeira. Vamos fazer. Só que eu não vou encostar na água dessa vez. Eu lembro que outra vez ficou ruim pra mim fazer o muro, galera. Quero fazer nessa posição aqui, ó. Tá difícil aqui, ó. Nice. Eu vou deixar aqui, ó. Aham. Aí mesmo. Coloca aí. Vai colocar... Ah, é o E que coloca, gente. Lembrei. Aqui a gente vai colocando outras. Daí, ó. Pra ficar retinho já. Já sabe mais ou menos o que a gente quer fazer. É... Faz três por três, porque... Número ímpares, né, gente? Meu, parece que tá mais... Tudo mais rápido. Tem os bichinhos ali voando, ó. Será que eu fiz algo errado? É... Tab cancela. Beleza. Ah, botou cancela, quebra o menu pra mim. Top. Vamos pegar aqui as toras. Ó, a gente tem que colocar aqui os materiais, que precisa quatro toras e seis tábuas, gente. Então, vamos quebrar todas essas árvores ao redor aqui. Quando eu fico na sombra, deixa eu ver. Na resistência ao sol, continua abaixando. Que é uma novidade. Meio dois experimentos que eu vejo que tem isso. Ih, já deu. Falta mais aqui. Agora a gente vai pegar aqui um pouco de madeira também. Já coloco isso aqui pra fazer. Já pode fazer mais uma. Isso aqui a gente vai precisar de um monte, porque já tô vendo tudo. Já pode mandar fazer mais uma dessa aqui do ladinho, ó. Bem do ladinho aí. Essa aqui eu coloquei, ó. Olha lá, vira aqui. Vou colocá-las assim, mas eu tenho que tirar igual. Ou vai ser assim, ó, gente. Vou colocar nessa posição aqui, ó. Beleza. E... Vou pegar aqui já quatro toras e já vamos fazer outra aqui, gente. Não adianta a gente ficar esse tempo todo esperando. Nice, galera. Vamos pegar aqui. Agora as toras que estão aqui. N para mover e para adicionar toras. Botão direito. Botão direito que pega. Ah, eu tô sem coisa aqui, ó, gente. Tô cheio já. Deixa eu jogar umas pedrinhas aqui no chão. Depois eu pego elas. E umas madeiras também. Confirmar e confirmar. Beleza. Aqui também, ó. Daqui a pouco eu vou fazer um baú pra mim. Peguei madeiras e vamos lá agora aqui. Faltou. Já, né? Ah, esse aqui não dá, gente. Viajei. Viajei. Ela vai bem aqui do ladinho, ó. Beleza, mais três. Nosso primeiro alicerce tá pronto, né, galera? Já coloco o restante aqui. Vamos ver o que mais tem agora. Fazer uma fogueira. Ah, lembrei, gente. A gente tem que fazer uma coisa muito importante. Que é uma proteção pra chuva. Se a gente não fizer essa proteção, não adianta, não. Que eu não tenho mais. Não acredito nisso. Tinha uma época um negócio pra chuva. Acho que não tem mais, gente. Ah, esse aqui, ó, gente. Um abrigo que a gente coloca aqui. Vamos colocar aqui do lado. Não vou colocar perto da casa, não. Vou colocar aqui, gente. Aqui do ladinho. Aí a gente se protege aqui, ó. Show. E top. Agora temos que colocar o que precisa pra fazer, que são quatro toras. Nossa, é muito fácil fazer isso aqui. Fazer casa só disso, gente. Já achei um combo top. Boa. Três toras. Quebrar aqui. Boa. Beleza, gente. Agora sim. Já vamos colocar isso aqui, ó. Pra cortar. Bom que corta sozinho, né, gente? E vamos fazer... Agora a nossa fogueira, gente. Tempide, a estrutura, a fogueira... Nossa, tem coisa de vidro agora, gente. Hum, que top. Bancadas, depósitos. Os depósitos são muito bons também, já precisar. Alimento. Vamos botar uma fogueirinha, gente. Aqui dentro, pertinho, ó. Aí. Tá top. E vamos lá. Temos que adicionar o quê? Pedras e lenha, gente. Então vamos pegar essas pedras de volta aqui. Essa lenha também. Três de dez. A gente precisa de bastante lenha agora e bastante pedras. Olha a melancia! Olha a melancia! Boa, boa, gente. E não cabe a melancia aqui, então eu vou ter que já largar algumas coisas aqui no chão, ó. Confirmar, depois eu pego você. Ah, melancia. Eu joguei ela? Não. Comi. Ah, tava dividido da outra vez. Deixa eu ver uma coisa. Colher. Colhi. Pegou só a semente. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, galera. Vamos comer isso aqui, ó. Nossa, aumentou bastante. Boa, boa. Pedrinhas. Vamos limpar essa área ao redor da base, primeiramente. Pra gente poder armar mais perto. Ih, boa, boa. Gostei, gostei. O que é isso aqui? Ah, aqui vem alumínio, gente, ó. Aqui nessa área vem alumínio. Quebrando, a gente sabe o que que vem. Então deve ser mais alumínio por aqui. Quebrar, quebrar. Boa. Boa. É, vai vir um alumínio também, gente. Que triste. Não vem pedra aqui, será? Eu quero pedra. Vamos fazer a lenha. Ali em cima tem uma floresta. Isso já deve ser coisa boa. Beleza, galera. Eu levo isso aqui. Bota aqui, ó. A gente vai margar aqui no chão. E já vamos colher aqui pra pegar o que a gente precisa. Ó, beleza. Pegar lenha, lenha, lenha. Quantas precisa aqui? De oito, gente. Precisamos de oito. Então vamos colher aqui. Um, dois, três. Show. Faltando agora algumas pedras só. Uhum. Eu vou subir pra mais longe, porque eu acredito que nessa área aqui a gente consiga encontrar a pedra normal. Vamos quebrar ela e vamos ver. Quebra a pedra, abelão. E depois a gente vê como é que faz as máquinas, gente. Beleza. Olha aí. Nossa senhora. Agora sim. Enchemos de pedra. Ih, fiquei pesado. Pera aí. Oi. Um, cinquenta uma a mais. Boa. Agora a gente já consegue correr. Olha o tamanho dessa pedra aqui, gente. Se é que você quebrar essa caverna aqui ia ser legal. Vamos fazer uma casinha aqui do lado. Ah, tinha uma aqui, gente. Agora deve dar alumínio também. É... Pronto, nossa fogueira. Onde é que a gente pode estar fazendo água e também pode estar fazendo alimentos, galera. Show de bola. Não quero fazer nada agora. Eu quero ver o que eu tenho mais de objetivo aqui. É... Busca por proteínas. Então tem que caçar, construir uma forja e fazer lingote de ferro. Construir uma forja. A gente vai ver o que vai fazer uma forjinha. Não deve ser pouca coisa, não. Você não colocava isso. Aqui, ó. Essa é a bigorna, gente. Então a gente precisa de... Recursos. Aqui os metal. Deixa eu ver se tá aqui na estrutura. Será? Não. Colocáveis. Bancadas. Outros. Outros aqui, ó, gente. Forja. Ah, vai só pedra, gente. E a pequenininha, ó. Que beleza. Ah, dá pra colocar, acho que... Ah, dá pra colocar no chão, galera. Então vamos colocar aqui mesmo. Dá licença aqui no cantinho, ó, gente. Vai ficar nossa forja aqui. Temos que pegar só pedras, então, pra estar colocando nela, gente. Vamos lá. Não tem? Opcionei, ó. 25, gente. 25. E atrás tinha um punhado. Vamos lá. Vamos ver que isso aqui eu acho que vai dar alumínio. A gente sabe que aqui nessa área vai ter alumínio, gente. E cada área, ó, com um pontinho desses aqui, provavelmente é um minério diferente. Porque a gente tem que estar viajando pelo mapa pra estar pegando esses minérios pra não precisar construir certas coisas, ó. E realmente só vem cobre aqui. Vamos ver aquela pedra... Opa. Mas não é cego, não. Tem uma pedra bem aqui atrás, gente. Vamos ver se aqui é de cobre ou é de pedra normal mesmo. Vamos ver se... Vai. Agora sim, já... Ih, já tô com a pesada. Aumentar os quilos. Vai, vai. Beleza. Depois eu venho aqui pegar o restante. Fazer uma primeira forja. Agora o lingote de ferro. Vou ter que achar lugar de ferro pra ver que é aquele lugar lá do início, né, gente. A gente já vê tudo. Burulhê-se. A cobra, gente? Eu vendo esse barulho, né? Não sei o que foi O barulho O barulho meio estranho, parecia uma cobra Tem que fazer umas armas também As bancadinhas, ó, vamos pegar a pedra Show Aí, topzera Vamos ter uma forja já Ah, lembrei, dá pra queimar pedra Pra conseguir minério, gente Aí, ó Vamos tentar, vamos ver como é que funciona O cobre é fácil, né? O cobre a gente coloca aqui A gente coloca, e agora como é que liga Isso daqui agora, que eu não sei, gente Ahn Beleza Essa aqui pra sair Eu precisava de alguma coisa pra ligar Ela Aqui, ó, acho que tem Ele é possível acender uma fogueira enquanto estiver chovendo Ah, que tá chovendo Meu, começou a chover agora, gente Vou ter que fazer um teto aqui, uma parede Então vamos lá, né? Brinca, nice, ó Vamos fazer aqui uma Meia parede, não Uma parede de madeira Nice E um tetinho de madeira também, né, galera? Aqui Tetinho de madeira Deve ser esse daqui Teto de madeira, ó Uhum Tá pronto, acho que não vai deixar fazer o teto antes Beleza Nem queria fazer agora mesmo Vamos ver o que precisa pra fazer isso aqui Três toras e quatro tábuas, gente Então bora quebrar aqui Bora quebrar A parede é fácil de fazer Na verdade não tá chovendo ainda Tá nublado, mas, né, já sabemos O jogo nos avisou que estaria chovendo Ih, ó, a neblina descendo Ahn... Madeira Só duas, gente Precisa mais madeira também Quebrar mais árvores Isso é grande, gente É grande e bonita O barulho de chuva desse jogo é incrível, galera Sinto realmente Arrestei-se ao céu Que barulho foi esse Vamos botar aqui, ó Pra cortar E vai colocando essa daqui, ó Pega aqui mais essas Já vamos fazendo aqui Pra reforçar o nosso chão Ah, faltou as daqui, ó, gente Tem uma cabra por aqui, ó Top, galera Topzera Agora vamos fazer aqui Ih, passou Ih, não gostei que ela passou ali, gente O teto aqui E deu Agora a gente tem que fazer esse teto Com três tábuas Três toras E quatro tábuas também Vamos lá Meu, vou dar agora Agora Corre, corre, gente Corre Acho que não dá pra dar dano de machado A gente precisa fazer uma lança, eu acho Fazer uma lancinha E tô vendo que vai ser necessário Quebra isso aqui Acho que uma lança é um stick Acho que é bem fácil fazer também, ó Foi aqui Agora vamos colocar aqui Uhum Beleza, agora a gente consegue acender, ó Meu, coloquei virado isso aqui Agora que eu vi Coloquei virado pra parede, ó Não tem problema O importante é estar queimando, né, gente Depois eu desviro Porque senão meu toque também não vai deixar Não vai deixar também Não vai deixar também Vamos fazer mais madeira Não precisa muito Nice, galera Faltam todos os objetivos Então vamos fazer uma Vamos fazer agora aqui Pra gente completar o último objetivo Fazer uma lança, gente Vamos ver o que é preciso Para fazer esta lança Item pídea Aqui Olha, tem katana, cara Caraca, gente Que da hora Mas não consigo fazer isso não agora Ponta de lança de aço Picareta de ferro Olha aí O cenário é bastante coisa mesmo Essa daqui, gente É uma lâmina de pedra Três gravetos Cinco fibras vegetais Faltam os gravetinhos, galera Vamos pegar aqui Vamos limpar essa área As estações do ano Estão divididas em quatro Tá, galera Eu habilitei Todas elas E cada uma Dura 120 minutos A cada 120 minutos De jogo Vai trocar a estação Que é bem legal, né, gente Bem diferente Três A lâmina E aqui eu quero Só cinco Gente, tinha uma Que eu acho que era Contra o botão direito Não? Alt botão direito Alt botão direito Sabia que tinha um botão Que fazia isso Beleza Vamos criar uma lança de pedra Agora Agora nós temos A nossa lança de pedra Gente Deixa eu ver se está Queimando pedra aqui Olha aqui Os minérios já vieram Vamos ver se está Queimando pedra Que nem queimava antigamente Estou ouvindo a ovelhinha Tô ouvindo a ovelhinha Vem a ovelhinha A gente precisa de você Para o projeto Olha aí Corre Mas demora Não, não, não 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 Vem cá, vem cá, vem cá Aí, ó Vem, vem, vem Ih, vai acabar o vigor Vem, corre Mas demora Nossa senhora, galera Ó Deu o drift Aí está mais bonitinha A ovelha, gente Ó Coatadinha Peguei carne, gente Ó Os objetivos ali Só faltou realmente Achar metal, galera Os objetivos que a gente tem Iniciais Completando tudo Cadê? Não tem mais pedra aqui Nada de pedra, gente Eu tenho que fazer um baúzinho Na verdade, né Acabou o meu Acabou toda a minha estamina já E está inundando a minha casa Não, não inunda, tá, gente Estou falando, mas não inunda ainda Esse aí é legal A ver se eu pego algumas pedras Para Eu lembro que de pedra Às vezes vem minério de ferro Ah, é argila isso aqui, gente Não é nem pedra Colhi errado Quebra aí, meu Boa Pedra pequena Vou pegar quantas der Ih, já fiquei pesado Tiro uma pedra pequena Vou fazer um baú também Que senão a gente vai ficar Nesse aí o tempo inteiro E não é legal Vou abrir aqui Vamos colocar aqui, ó, gente Duas pedras Antigamente Dava um negócio diferente Para a gente completar Vem um couro aqui, gente Caramba Muito da hora Vamos ver agora o baúzinho, gente O que a gente pode fazer Aqui Intempidia Recursos Alimentos de armazenamento E roupas Outros Itens agrupados Aqui é para fazer mais de um, galera Baú Baú da felicidade Depósito, gente Ó Container de armazenamento Cavalete de armas Arada de roupas Caixa de secada de tijolos Caixa de pedras Não, eu quero Suporte para lenha, galera Suporte para lenha Legal Vou colocar essas coisas aqui, ó Colocar aqui fora Eu acho que está mais organizadinho, né Vou colocar aqui um suporte para lenha Deixar um espacinho Para poder caminhar ali Beleza Sai e adiciona aqui Só que precisa ter os gravetos Não tem ainda Fazer também o baúzinho Ó, está queimando, gente Está queimando Está queimando aqui Vamos lá Vamos fazer, então Um depósito Nice Pequeninho aqui Para colocar aqui do lado mesmo E o que vai para fazer ele? Vai Oito tábulas, gente Talvez nós tenha Mas não consiga Não vai conseguir colocar Porque a gente está lotado de coisa, né Aí sim Vamos jogar aqui no chão Essas coisas maiores, gente Pois eu pego Vamos organizar aqui Agora a gente consegue pegar Acho que as tábuas aqui Uma, duas Três, quatro, seis, sete Ixi, faltou Faltou duas, galera Vamos então pegar um pouco de lenha Mas top, galera Comecemos bem Vai faltar realmente só queimar o iron Vai ver um rato aí, ó Não sei que barulho é esse Parece um rato Esse não seja a raposa, gente Porque a raposa é um guaximim, gente Olha aquilo lá É um guaximim bem feio Bem feio, na verdade Acho que faltou uma tora Lá de se pegar Está crescendo a lenha aqui valendo Nossas tributas Estão com sede Muita sede, na moral Coloca aqui Beleza Já bota pra colher, galera Bota pra colher de novo Olha que a gente está pegando muita lenha Aí agora a gente tem aqui o porta-graveta A gente agora consegue adicionar gravetinhos ali Pra não ficar no inventário Olha aí Vamos pegar e encher Boa Não vai? Ah, isso é pra lenha, gente Mas é um jegue Suporte pra lenha A lenha é aquele outro, galera Tem que fazer o suporte Pra gravetos Suporte pra toras Para tábuas de gravetos É esse aqui, ó, gente Esse aqui que eu quero Pequenininho Vamos ver se agora vai Aí, agora sim, ó, galera Agora a gente consegue colocar tudo ali Fica bonitinho, ó Bem bonitinho E beleza Agora a gente vai pegar aqui as duas toras Vamos vir aqui Vamos vir aqui Aí, galera Tá pronto o nosso baú Queimou aqui, mas infelizmente não deu nada A gente só queimou a pedra, é isso? Ah, deu sim Deu um negócio ali sim, ó Deixa eu ver Fragmento de ferro Olha aí, galera Isso aí que a gente precisava, né Acho que a gente precisa de cinco agora Pra poder tá Fazendo o outro Fazer a barra O lingote Vamos guardar Ah, tá dura? Não, tá dura Eu quero guardar Isso aqui, gente Isso aqui eu chego Espaço pra caramba Mas temos gordura animal E eu acho que eu tô ficando com frio Ou sede Ah, dá pra procurar o nome aqui Do baú, gente O baú Aí tem Vamos ver como é que fica Não lembrava disso Não tinha Olha que legal, gente Ah, agora o jogo me ganhou, gente Agora o jogo me ganhou Se eu conseguir sair daqui Vou mostrar pra vocês Itens, ok Beleza Acho que eu arrastei tudo Que eu queria aqui já Vou botar as sementinhas Olha aqui embaixo Esquito itens, galera Nossa senhora Isso aqui é vida, gente Que todos os jogos Deveria ter isso Botar isso aqui pra cá Temos mais um minério Pra queimar aqui também, gente Beleza Deixa eu pegar aqui E botar já E colocar mais essa pedra aqui Pra conseguir mais minério Mas, galera Por hoje tá ótimo Aí já começamos Iniciando nossas construções Tá chegando a primeira noite Mas começamos bem, tá? Então, deixa teu like Compartilha o vídeo Se você quer mais vídeos aí, gente Isso aí é o início Da nossa segunda temporada De The Effect Que vocês pediram bastante O jogo tá muito legal A gente continua bonitão E sensacional Então, obrigado pelo carinho de vocês Valeu Falou Tchau 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 Tchau